A partir de agora, os alunos da escola EB Augusto Gil do Agrupamento Escolas Afonso Albuquerque e do Centro Escolar da Sequeira do Agrupamento Escolas da Sé irão ter aulas com uma dinâmica igual a esta. Duas salas de aula do futuro foram inauguradas na Cidade da Guarda. Uma sala com ambientes educativos inspiradores, com o uso da tecnologia, que privilegiam a ação do aluno, favorecendo a motivação e a criatividade. As salas do futuro estão dotadas para não ser as salas tradicionais que existem neste momento nas escolas. Servem principalmente para motivar os alunos, para serem espaços em que eles se automotivem até, e que sejam autónomos na construção da aprendizagem. Neste caso, aqui os professores vão ser meros orientadores dos projetos que eles têm já planeados. E a partir daí, colocar os alunos em grupos ou individualmente, para fazer várias fases dentro de um projeto que ele elaborou, neste caso. Os novos espaços estão equipados com várias áreas de aprendizagem, com o uso da tecnologia, tudo em modo open space, para facilitar o contacto e a comunicação entre professor e aluno. Neste caso aqui temos uma parede escrita que dará para a parte de projeção, para a interatividade, e depois mesmo, neste caso aqui em baixo, como temos uma parede escrita bastante grande, até poderemos trabalhar dos lados com escrita normal que eles são habituados já. Depois temos a impressora 3D, por exemplo, em que neste caso poderá ser já o consumar de um projeto, em que eles vão ver o trabalho que eles planearam e vão imprimi-lo, o que poderá ser muito interessante, acho que é. A nível do ECR Interativo, aqui as soluções são imensas. Dará desde uma parte mais lúdica, seja através de visualização de vídeos, introdução para algum projeto, como para depois eles também fazerem investigação, a nível da internet, porque não, podem fazer em grupos de quatro, como a parte, por exemplo, que eu demonstrei do EasyScope, que é um microscópio digital, em que eles rapidamente conseguem ver as experiências que realizam. E aqui, pois, é a criatividade. Aqui é a criatividade e, se calhar, podemos deixar isto aos alunos, porque eles, se calhar, depois começarem a mexer, vão encontrar muito mais funções do que nós, que não nascemos com esta tecnologia, se calhar estamos a pensar nela no momento. A parte informática poderá ser, através dos tablets, através dos computadores que estão, que são tablets também, poderá ser para investigação, poderá ser para o início de um projeto, eles investigarem na internet e procurarem o tema que o professor lhes dá. A parte da robótica é mesmo isso, é a iniciação à programação, a iniciação à robótica, e quando se fala que no futuro próximo a maior parte dos trabalhos vão desaparecer e vão aparecer outros na parte da robótica, isto poderá ser um início para eles depois se interessarem para estas situações. E acho que, de uma forma, mais uma vez, motivadora e lúdica, eles vão aprender programação, o que é muito interessante. Novos processos de ensino e de aprendizagem com pedagogias mais avançadas, proporcionando assim um impacto positivo nos alunos, principalmente ao nível do desenvolvimento das suas competências para o século XXI. Um investimento na ordem dos 31 mil euros por parte do município. Este projeto, em termos financeiros, envolve o custo de 31 mil euros. É um custo que se insere exatamente na política que o município tem de promover a educação, mas numa vertente mais ativa, inclusiva, tecnologicamente inclusiva, mas que prepara as novas gerações para o futuro. E, por isso, desde logo, criámos, de facto, neste espaço, um conceito diferente de ensinar, um conceito diferente de aprender. São vertentes atuais que, no fundo, têm que estar presentes na escola, têm que estar presentes na formação dos nossos alunos, mas, claro, a tecnologia é fundamental. Hoje vive-se na era tecnológica, na indústria 4.0, e é fundamental também não esquecer os valores, os ideais humanos, e estes também, com esta sala do futuro, também estão bem presentes. Para já, só estas duas escolas estarão dotadas com esta sala de aula do futuro, um projeto que o município visa alargar a mais escolas. A partir de agora, mais de duas centenas de alunos poderão usufruir das salas de aula do futuro na cidade mais alta. A partir de agora, mais de duas centenas de alunos poderão usufruir das salas de aula do futuro na cidade mais alta.